Vamos dar uma olhada para o nosso quadro de medalhas também. Olha lá. Brasil em 30º, com 6 medalhas no total, a China em 1º com 11 de ouro, Estados Unidos com 9 de ouro, França com 8 e Austrália com 8. A nossa de ouro ainda não saiu e o ouro determina a posição do país no ranking. Não são medalhas totais, são medalhas de ouro. Legenda Adriana Zanotto